Giovanni Assunção Lopes tem 22 anos e é um dos três ladrões que entraram na casa de um policial militar na noite de Natal de 2017. O crime foi no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Giovanni e os comparsas estavam armados e ameaçaram as vítimas por cerca de meia hora. A família estava recebendo outras pessoas que estavam chegando na casa e o Giovanni, junto com o Elber e outro adolescente que já está identificado, aproveitaram o momento em que o portão foi aberto e adentraram a casa e renderam todos os moradores. É fato que todos esses indivíduos estavam portando armas de fogo e por cerca de meia hora mantiveram as vítimas rendidas sob ameaça de morte. Quando cometeu esse crime, o Giovanni já era um procurado da polícia. É que em 2016, ele e alguns comparsas entraram em uma outra casa, fizeram as vítimas reféns e de lá levaram o que conseguiram. Ele chegou a ser preso, pegou nove anos no regime fechado, mas ficou apenas dois meses e já teve a pena regredida para o regime semiaberto. O que aconteceu? Ele fugiu e foi aí que planejou e executou o roubo na casa do PM na noite de Natal. Giovanni agora está preso temporariamente e usando tornozeleira eletrônica. Ele não quis falar sobre o crime. Todo respeito, nada a declarar. Giovanni agiu junto com o menor de 17 anos e o Heber Aparecido Vieira Cardoso. Os dois estão foragidos. O Heber também tem passagens pela polícia por roubo e quem tiver informações sobre ele pode denunciar a polícia pelo 197.